Palmeiras, meu 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 palmeiras bagulho favorito, não, mano. O bagulho é clássico, foda-se. Vem pra cima, pô. Ah, vai tomar no cu, velho! Sempre ele tem que fazer gol, né? Vai se foder, mano. Três cagadas seguidas ali, cara. Não, começou tudo ali e depois foi o Piqueiresse. E depois o menino rebosteando a bola pra dentro da área, caralho. Eu acho que foi o próprio menino que acabou. Ah, vai se foder, mano. Primeiro chute, caralho. Guarda pra vida, mano. Ali, ó, ali. Sim, é, não vai mostrar, mas tô ligado com o que tu falou. Só que agora aqui, ó, vem voltando alguém aqui no meio que, ó, bota a bola pra dentro da área de novo, velho. Não tinha como defender essa bola. Chuta do... Chuta! Ah! Puta que pariu! Vocês vão ficar olhando, caralho! Muito provavelmente é sair... Se é qualquer outro goleiro, é gol nessa porra, mano. Ai, meu Deus do céu. Ai! Puta que pariu, caralho! O que você tá fazendo aí, Everton, porra? Foi uma ajeitada de cabeça do Moisés. Meu Deus do céu! Olha o Everton, onde tá? Vai! Vai! Porra, cadê ele? Tá lá! Ele tá lá! Ali! Ele tá aqui! Ele tá aqui! Ele tá aqui! Ah, caralho! Chupa! Porra! Vamos, vamos colocar mais um no final ainda. Ó, pegou! 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 O que é esse filho da puta aí, porra? Porra, Rony! É isso aí, caralho! Tá, mas já saiu. Acabou. Acabou, galera! Fim de primeiro tempo. Cara, tá bom o jogo, né, velho? Tá bom, tá bom! Mano, o Palmeiras... Apesar das cagadas, né? O Palmeiras deu um vacilo ali, uma cagada no começo do jogo ali, que pelo amor de Deus, aí tomou o gol. Puta golaço! Foi cagada do Palmeiras, mas o Roger Guedes... Tudo bem, né? É o filho da puta do carrasco do Palmeiras, né? Ana Maria do caralho. É o artilheiro, né? E golaço! Aí, meu, depois do gol, o Corinthians parou de jogar. O Palmeiras começou a atacar mais, atacar mais. Do nada, os caras acordaram e começaram... O Juliano e Renato Augusto começaram a fazer tabelinha e começaram a... Tica-daca-tica, vai, vai, vai. O Everton salvou umas duas, três bolas. E aí, velho, cabeça gloriosa do Rony ali, lançamento do Veiga, gol, empatamos. Vai só chegar. E aí, beleza, velho. Agora vai começar a ser no tempo de gol pra igual, mas o jogo tá bom, mano. Tá... Os dois times estão destruídos. Só o campo que tá um pouco encharcado, né? Porra, um pouco, velho. Ah, tipo, comparado com outros jogos, né? Mas é isso aí, galera. Daqui a pouco nós voltamos aí. Um abraço pra todo mundo. Beijo. E aí? Sabe que ele jogou? Ah! Agora! Agora, vai lá, vai lá. Galera, cheguei pra dar sorte! Bora! Tenho secado o gramado e vamos pra cima. Bora! Quero mais dois, hein? Passar um rodo no gramado aí. Ai! 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 Mano! 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 Tá aqui, ó! Tá aqui, ó! É Rony! Mano! Tá aqui, ó! É o Rony! Porra! É o Rony! Eu falei que ganha da sorte, caralho! Puta câmera de merda, velho! Eu nem vi o gol, porra! Vai se fuder, TBO do caralho! Obrigado pelo delete, mas... Vamos! Boa, porra! É mão, hein? É mão! É pênalti! É mão! Vamos escutar. Não vai, beleza? Não vão dar mão. Pode ficar tranquilo, que não vai ser pênalti sair, porque não é. Não foi. Ele tá num gesto de tirarem, então se tá num gesto... É pênalti! É pênalti, ó! Olha essa merda desse desvio, velho! Caralho! É o quinto já no jogo, velho! Já isso, ó! Olha aí, mano! Vai se fuder! Caralho! Pelo amor de Deus, velho! Ah, vai se fuder! Obrelo, filho da puta! Vai se fuder, cara! Não, mas, ó, o Palmeiras parou de jogar. Ele parou, porra, velho! Ninguém... Juta! Ai, puta! Que pariu! Boa! É uma desviadinha... Não, ainda mais na chuva, meu! Bola molhada, campo molhado, tudo molhado! Fim de jogo, galera! Afbalho! Infelizmente... Tudo que a gente ogeu no primeiro tempo escaralhou no segundo e ficou um jogo de bosta, essa é a verdade. Não, no segundo tempo foi agitado mais pro Corinthians, a gente ficou mais preocupado do que pro chance de gol. É verdade. No segundo tempo foi no Corinthians todo. Palmeiras parou de jogar Parou de jogar Algumas peças do nosso tabuleiro sumiram Veiga sumiu Dudu não apareceu muito Aí vem as substituições Aí fudeu Entrou a Tuesta O menino já tava ruim Aí pega e bota a Tuesta no lugar É fácil tirar o menino e deixar sem ninguém O Breno também Ele só prestou pra levantar o Roger Guedes Puta que pariu Mas cara Segundo tempo foi todo do Corinthians E o Se o Corinthians tivesse um pouquinho mais de Físico Tipo de força O Fabio Santos já tava mancando O Renato Augusto já tava cansado Se os caras tem mais gás Os caras metem mais gols e a gente perde Mas assim Um clássico fora de casa 2x2 de virada Esse bagulho de falar que É... É favorito Nós aqui não tem esses bagulhos não Clássico é clássico É o maior clássico do estado de São Paulo Pra nós é o do Brasil O Corinthians é o nosso rival direto Foda-se Flamengo Então meu Foi pra nós tá bom o resultado Eu acho que pros corintianos também É... Tá? Porque eu tinha Muitos corintianos um pouco pessimistas A gente sempre quer a vitória Mas realmente esse empate não tá A gente não tá de... Com os maus olhos não É... Tá bom Seguimos invicto Valeu galera Obrigado por hoje Um abraço pra todos os corintianos aí Emílio, Rosana Marcão Galera toda aí Marcola, Marqueta Juju 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 botoladinha Toletinho Zé Augusto Juju 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 O adeço pra vocês E parou Botoladinho Toletinho Ai meu Deus do céu Calou que caralho Ai meu Deus